E aí galera, agora no nosso último bloco aqui, nós vamos fazer uma questão que mistura diretamente com inversamente, tá? São questões, não vou dizer raríssimas não, são mais raras, né? São mais raras, geralmente a questão caia diretamente ou então de inversamente, misturando os dois, não é realmente comum, tá legal? É só você aplicar as duas técnicas, beleza? Nada de mais também, tá? Vamos lá, metrô São Paulo, metrô Branca e Jay. Dois perdedores de linha operacional devem passar algumas instruções a 82 funcionários de uma estação de metrô para tal de decidiram dividir o total de funcionários entre si em quantidades que são ao mesmo tempo diretamente proporcional às suas idades. Então, idade... Ih, verde não, verde não. Verde não. Vamos para um pretinho básico. Idades. Diretamente proporcional, tá? Diretamente. Ao mesmo tempo são diretamente proporcionais as suas idades, ao mesmo tempo são inversamente proporcionais aos tempos de serviço. Tempo de serviço inversamente. Ok, lindinhos, tá? Diretamente às idades, o mais velho fica com mais, o mais novo fica com menos. Inversamente proporcional o tempo de serviço. Quem está a mais tempo fica com menos, quem está a menos tempo fica com mais, inversamente proporcional. Bacana. Então, ensino dos servidores tem 48 anos e trabalha 20 anos no metrô. 48 anos é diretamente e trabalha 20 anos no metrô. Tempo de serviço é inversamente. Show de bola. E o outro amigo tem 30 anos e trabalha 8 anos. Tem 30 anos e trabalha 8 anos no metrô. Show de bola. Então, o número de funcionários deverá receber instruções do Supervisão Mais Novo. Gente, olha, eles vão dividir 82 funcionários, tá? Então, o total aí é 82 e as regras são essas, tá bom? Então, vamos ter que fazer as duas regras ao mesmo tempo, mas antes vamos simplificar, né? Vamos simplificar a idade aqui. Idade tem algum número que dá para dividir? Tem, né? Número 6. 6. Pau, pau. É, 8 é 5. E agora o tempo de serviço. Vamos simplificar. Pau, pau, pau. 4. 4. Pau, pau. 5, 2. Bacana. Então, vamos lá, galerinha. Vamos lá, gente. Vamos aplicar as duas técnicas ao mesmo tempo. O que for diretamente, o que for diretamente, você vai copiar aqui, ó, 8, né? 8. 8. Onde for inversamente, você vai aplicar a regra do tapa. Então, você vai tapar aqui. Eu estou no primeiro cara, né? Eu estou no primeiro aqui. Então, você vai tapar o 5. Ao tapar o 5, sobrou apenas o 2, né? Não são 3, são só 2. Então, quando você tapa um, sobra o outro. Então, fica 8 vezes 2K. Então, fica 16K, né? Esse 8 veio daqui, do diretamente. E esse 2 aqui veio do inversamente, tá legal? Bacana. Vem comigo, galera. Vem comigo. E aí, uma reclamação que eu sempre escuto do aluno, né? Pau, sabe por que você bota o K só no 2? Só no 2? Por que você bota o K só no inversamente? Não, não. Não, não tem nada a ver com o que você está falando, né? Volta lá, volta lá, volta lá. Volta lá. Não. Olha só. Eu botei o K, não foi no 2. Eu botei o K, foi no produto. Tô, 8 vezes 2, 16. Tá certo, lindinhos? Tá? Então, o aluno vê o K no final, aí acha que o K está associado só ao 2. Não, ele não está associado ao 2. Ele está associado ao produto, 8 vezes 2, 16K. Tá legal? Bacana. E agora, vamos fazer a mesma coisa embaixo. Vamos copiar a parte do diretamente. Vamos copiar o 5. E a parte do inversamente, vamos aplicar a regra do tapa. Então, você põe a mãozinha em cima do número 2, vai sobrar esse 5 aqui, ó. 5 vezes 5, dá 25K. Tá legal? Bacana, somando os dois agora. 16K mais 25K, nós vamos ter 82 funcionários, né? Nós vamos ter que passar instruções para 82 funcionários. 16K mais 25K, dá 41K, igual a 82 funcionários. O K é 82 dividido por 41. 41 está multiplicando, passa para lá dividindo. K igual a 2. K igual a 2. Agora, vamos ver qual deles que ele quer, né? Um dos funcionários que deverá receber instruções do supervisor mais idoso. Estamos falando de idade, né, gente? Idade é esse aqui, ó. Esse de 48 anos, né? O de 48 anos tem mais idade, então ele vai passar instruções para 16K. 16K é 16 vezes 2, 32 funcionários. Bacana? 32 funcionários. Gabarito é égua. Égua! Próxima, SUSEP. Um pai deseja dividir uma fazenda de 500 alqueires, ao total aqui, ao total. Menos alqueires, a gente tem os três filhos na razão direta da quantidade de filhos que cada um tem. Então, queridos, está aqui o primeiro filho, segundo filho e terceiro filho. Então, a quantidade de filhos de cada filho do cara, os netos do cara que está dividindo a fazenda, vai ser diretamente proporcional. Quer dizer, o cara que tem mais filhos vai ganhar mais, o cara que tem menos filhos vai ganhar menos. E na razão inversa de suas rendas. Na razão inversa de suas rendas. Então, o filho que tem mais renda vai ganhar menos. O filho que tem menos renda vai ganhar mais. Né? Bacana. Então, vamos lá, lindos. A renda do filho mais velho é duas vezes... A renda do filho mais velho é duas vezes a renda do filho mais novo. A renda do filho do meio é três vezes a renda do filho mais novo. Gente, olha, ele não deu valores, tá? Não deu valores. Só falou que um é o dobro, o outro é o triplo. Então, já que ele falou que o dobro é o triplo, gente, eu vou botar um valor qualquer. Eu vou dizer que o mais novo ganhou um real, que está todo mundo comparando com o mais novo, né? Com o terceiro filho, eu vou dizer que ele ganhou um real, né? Ele é pobre mesmo, né? A renda do filho mais velho é duas vezes a renda do filho mais novo. Então, é o dobro duas vezes. E o filho do meio é três vezes a renda do filho mais novo. Três vezes. Então, esse filho mais novo é um, a do meio é três. Então, quer dizer, o que ganha mais é o que tem mais rendas, é o do meio, né? O do meio tem três vezes o do filho mais novo. Além disso, o filho mais velho tem três filhos. O filho mais velho tem três filhos, né? O filho mais velho é o primeiro filho, né? O mais velho é o primeiro filho. O filho do meio tem dois filhos. E o filho mais novo tem dois filhos. O filho mais novo tem dois filhos. Bom, baseado nessas ideias aí, vamos fazer a proporcionalidade. E vamos dividir os 500 alqueiros de fazenda. A pergunta dele é quantos alqueiros receberá o filho do meio? Bom, galera, vou fazer aquelas técnicas que a gente aprendeu aqui, né? Vamos pegar aqui o mais... Vamos pegar esse aqui, ó. Diretamente você copia. Inversamente você põe a mão em cima e multiplica o que sobrou. Então, botou a mão em cima do dois, três vezes um, três. Então, esse aqui vai receber nove K, né? O primeiro três é desse três aqui, ó. E o segundo três é desse três vezes um. Três vezes um, nove. Show de bola, nove K. Apaga tudo, vamos começar tudo de novo. Segundo filho. Segundo filho, a parte diretamente você copia. A parte do inversamente é regra do tapa. Bota a mão em cima do três. Tapa o três. Tapa o três e multiplica o que você está vendo. Você está vendo dois e um. Dois vezes um dá dois. Isso vai dar quatro K. O filho mais novo tem dois filhos diretamente. E a parte da renda você tapa e multiplica o que sobrou. Dois vezes três, seis. Dois vezes seis, doze. Dois vezes seis, doze K. Então, beleza, gente. Somando aqui nove K, cinco, quatro K, doze K. Né? Somando aqui os três, tem que dar quinhentos alqueires, né? Quinhentos alqueires. Fazer aqui. Muito obrigado, tech concurseiros. Vou aproveitar aqui, ó. A tela de muito obrigado. E fiz besteira, né? Nove, quatro e doze. Quinhentos alqueires. Bacana? Então, treze, vinte e cinco K. Vinte e cinco K. É igual a quinhentos alqueires. K igual a quinhentos dividido por vinte e cinco. K igual a vinte. K igual a vinte. E aí, qual deles? Ele quer o filho do meio, né? Filho do meio. K igual a vinte. Então, o filho do meio vai ficar com quantos alqueires? Ó, quatro K. Quatro vezes vinte. Oitenta alqueires para o filho do meio. Oitenta alqueires. Gabarito. Água. E agora sim. Agora sim. Muito obrigado, tech concurseiros. Aqui nós nos despedimos. Beleza? Vimos a parte de razões, proporções. Né? Diretamente proporcional. Inversão de proporcional. E aí, na sequência natural, que na verdade ainda está dentro de proporcionalidade, né? Mas a aula é outra. A aula é outra, mas está dentro de proporcionalidade ainda. O que é, gente? Regra de três, claro. Natural, né? Vimos razões, proporções. Diretamente proporcional. Diretamente proporcional. E agora, regra de três. Tá? Mas isso na próxima aula, no próximo bloco. Valeu? Beijão do gordo. Beijos! Valeu.